Gurizada, o negócio é o seguinte, o título do Campeonato Brasileiro ainda está ao alcance do Inter com o rendimento crescente da equipe sob o comando de Roger Machado nas últimas rodadas. É possível alimentar este sonho de que o Inter possa chegar ao título de Campeão Brasileiro em 2024? Este é o assunto do meu vídeo, que é em nome do aplicativo ZAPAY, Z-A-P-A-Y, o aplicativo que te permite identificar e resolver todos os débitos do teu veículo. E vocês sabem o que é legal, o que é bacana? É que para baixar este aplicativo é absolutamente gratuito. Vocês podem baixá-lo no link que eu já coloquei no primeiro comentário deste meu vídeo. Aqui embaixo tem os comentários, muita gente criticando as minhas opiniões, alguns poucos concordando, é legal, deixa o teu like. E ali, no primeiro comentário, lá no alto, eu coloquei um link. Você clica ali e baixa gratuitamente o app da ZAPAY, que tem muitas funcionalidades. E aí, para resolver os débitos do teu veículo, ali as consultas também são gratuitas, utiliza o cupom MENEGET20. E aí vais poder parcelar licenciamento, IPVA e multas em até 12 vezes no cartão de crédito. E este cupom promocional MENEGET20 também te dá um abatimento nas taxas do cartão de 20%. Esta é a hora para tu resolver os débitos do teu veículo. O app da ZAPAY tem outras funcionalidades. Baixem ele no link aqui embaixo, no primeiro comentário. Em nome de ZAPAY, eu roda a vinheta. E a seguir, é possível o Inter sonhar com o título do Campeonato Brasileiro? Este assunto, ele está nos bastidores do Inter. Alguns jogadores volta e meia fazem referência a esta briga pelo título do Campeonato, inclusive publicamente em entrevistas. Mas ele está muito mais, esta é a realidade, na voz, nas manifestações da torcida. Há uma natural e compreensível euforia pelo crescimento da performance da equipe agora com o Roger, Paulo Paixão e no bastidor o ex-jogador e sempre ídolo Andrés D'Alessandro. Então o Inter vai crescendo no campeonato, vai somando vitórias, melhorando o seu percentual e vem a esperança. A chama de que o título do Campeonato Brasileiro é possível. Vamos para a tabela? Botafogo lidera com 56 pontos, tem 27 jogos. Palmeiras, vice-líder, 53 pontos, também 27 jogos. Vou ficar com estes dois porque acho que o Fortaleza está em declínio, vai ficar ali no primeiro pelotão e o Flamengo está numa crise, numa turbulência. Talvez, se for eliminado da Libertadores, concentre suas forças em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Tem ainda São Paulo e tal. O Inter é oitavo, 41 pontos. Muitas anotações aqui para tentar decifrar para vocês esta matemática do Internacional em termos de título. O Botafogo, portanto, tem dois jogos a mais do que o Internacional. A exemplo do Palmeiras, o Inter tem 41 pontos, 25 jogos. Portanto, 15 pontos atrás do líder do Botafogo. O Botafogo tem mais 11 jogos para cumprir. O Inter, mais 13. Vamos partir da premissa que o Inter vença os dois jogos atrasados. Isso é bem possível. Quarta-feira, 7 da noite, em Bragança, contra o Bragantino. Grêmio, uma equipe oscilante no campeonato, a gente viu contra o Grêmio, um time que não tem nada de mais. E depois o Flamengo lá adiante, sem data marcada ainda, no estádio Beira Rio. Se o Inter vencer os dois jogos atrasados, 6 pontos, vai a 47 pontos. Diminui a diferença para o Botafogo para 9 pontos. E aí tem um detalhe. A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, eu estou falando de matemática, não estou falando de tendência, por enquanto. A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro é Inter e Botafogo no Beira Rio. Marca este jogo. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Deve ser na última semana de novembro, nos primeiros dias ali de dezembro. O Campeonato vai terminar ali entre 7, 8 e 9 de dezembro. Inter e Botafogo. Aí vamos partir na matemática que o Inter ganha do Botafogo. E aí a diferença cai para 6. Nesta minha simulação aqui, onde tudo é favorável para o Inter, mas nada é impossível, ganhar os dois jogos atrasados, Bragantino e Flamengo, e aí sim, mais difícil, ganhar no Botafogo, mas joga no Beira Rio, a diferença cai para 6 pontos. O Inter precisaria tirar, portanto, do Botafogo 6 pontos em 10 rodadas. Por que 10, Menegas? Porque eu considerei que o Inter tem mais 13 jogos para cumprir, 2 atrasados e esse jogo com o Botafogo. Então a matemática é esta. O Inter teria que tirar, se tudo desse certo, nos jogos atrasados e contando com uma vitória futura contra o Botafogo na penúltima rodada, o Inter teria que tirar 6 pontos em 10 jogos do Botafogo. É possível? É claro que é possível. 6 pontos em 10 jogos não é algo impossível. Só que, o que eu pondero para vocês é que, além do Botafogo, tem o Palmeiras numa situação muito parecida, que tem 3 pontos a menos que o Botafogo. Só que as duas equipes, o Botafogo e o Palmeiras, a exemplo do Internacional, também estão com performance em alto nível. Também estão performando, também estão crescendo. Observem, o Botafogo nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. O Palmeiras nos últimos 5 jogos tem 5 vitórias. Então, é possível o Internacional alimentar o sonho do título? É claro que é. E é legítimo. E eu acho até que é saudável que isso não seja tratado publicamente, mas que os jogadores, a comissão técnica e os dirigentes lá no vestiário, no dia a dia, nos bastidores, alimentem esta esperança. Porque isso fará o Internacional não perder o estímulo e talvez chegar, inclusive, em G4, onde há uma boa possibilidade, ou G5 ou G6. Então, sonhar com o título não é algo descabido para o Internacional, não é algo desproporcional. Mas eu tenho que compactuar com vocês aqui que não é provável, que não é algo de fácil execução, porque o Inter terá que manter a sua performance, que agora está muito boa, está excelente, aliás, e Botafogo e Palmeiras teriam que derrapar. É esta a tendência que eu não vejo. Mas, no ano passado, o Botafogo derrapou e acabou entregando o título para o Palmeiras. E o Grêmio cresceu na reta final e chegou ali e ali ao vice-campeonato, muito próximo do campeão Palmeiras. Então, está tudo na normalidade. O Inter sonhar com o título, e por enquanto é sonho, e isso poderá, inclusive, significar uma posição muito alta na tabela, o que 5, 6 rodadas atrás era impensável. Mas a gente tem que compartilhar com vocês que, como eu vejo a tabela e como eu vejo a performance de Botafogo e Palmeiras, é realmente muito difícil, quase improvável. Mas, está valendo e os cálculos não são, assim, tão esdrúxulos, tão impossíveis. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. O vídeo é em nome do app ZaPay, o aplicativo que te permite resolver os débitos do teu veículo. Baixe ele gratuitamente no link que está aqui embaixo, no primeiro comentário. Você clica ali, baixa, não paga nada, não paga nada para as consultas também. E aí, vocês podem utilizar o cupom MENEGETE20. Este cupom te permite resolver multas, licenciamento, IPVA em 12 parcelas no cartão de crédito e ainda te dá um abatimento nas taxas de 20% nas taxas do cartão. É bom demais. A hora para resolver a documentação do teu veículo, vale para carro, caminhão ou moto, é agora, via o app da ZaPay. Link aqui no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.